Música Antes eu falava, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, o que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso nombrá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, o impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, o impressionante, infinito e ousado amor de Deus Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, o impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, o impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, o impressionante, infinito e ousado amor de Deus Traz luz para as sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Traz luz para as sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, osado amor de Deus Oh, me deixa a noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, osado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, osado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, osado amor de Deus